Hag Hanukkah Sameer, hoje nós vamos tratar desse tema Hanukkah e as armas da guerra espiritual. Vejam, a mitzvah de ascender a menorah especial de Hanukkah, todos nós sabemos que ela deriva da menorah no templo, no Beit HaMikdash, que foi recuperado das mãos dos pagãos. Nós já estudamos em outras ocasiões que entre os anos 171 a 164, antigo Epifânio, esse rei ímpio, profano, ele dominou Israel, dominou o templo em Jerusalém e promoveu uma grande apostasia em Israel, em que vários judeus se apostataram, negaram o Eterno e passaram a servir a outros deuses. E muitos judeus adotaram deuses pagãos, participavam de festas pagãs, praticavam imoralidade sexual, deixaram de guardar a Torá, o Shabat, comiam animais impuros, profanavam o Shabat e diversas perversidades. Mas houve um remanescente fiel que empreendeu uma guerra, os macabeus empreenderam guerra contra Etico Epifânio e eles conseguiram recuperar o templo. E quando eles recuperaram o templo, o templo estava profanado com estátuas, idólatras, imagens de falsos deuses, eles removeram e purificaram o templo. E aí nasceu a festa de Ranucá, porque quando eles foram acender a Menorá, todo o azeite, o óleo do templo estava contaminado pelos pagãos, mas eles acharam um óleo kasher com o selo do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. Eles acharam esse óleo com o selo do sumo sacerdote que estava escondido, foi um milagre achar esse óleo, e eles acenderam a Menorá, mas aquele óleo daria apenas para um dia. Porém, milagrosamente, o óleo foi multiplicado e durou oito dias. E aí deu tempo de fazer um óleo novo kasher. E aí, por isso que nós celebramos por oito dias. Já falei também que tem uma conexão com a festa de Sukkot, já falei em uma outra aula. Mas uma das coisas principais de Ranucá é celebrar essa multiplicação do óleo, é celebrar esse milagre de Hashem que faz uma multiplicação. E Ranucá está associado também à reconsagração do templo, à purificação do templo, que foi profanado pelos ímpios pagãos, e depois você purifica e você reconsagra o templo. E nós veremos que essas coisas possuem uma tipologia muito interessante, e eu extraí esse tema de Ranucá, as armas da guerra espiritual. Nós veremos algumas conexões da festa de Ranucá com armas de guerra espiritual, com princípios de batalha espiritual. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é a seguinte, Ranucá trata da purificação e da consagração, reconsagração do templo. Isso é um fato notório. E qual é a importância do templo? Para que o Eterno ordenou construir um Mishkan, um tabernáculo, e depois construir um templo? Por que o Eterno queria um tabernáculo e depois o templo? Isso nós veremos que tem uma conexão com guerra espiritual. Bem, o Eterno ordenou construir um Mishkan, o tabernáculo e depois o templo, por quê? Nós lemos na Torá, Shemot, Êxodo 25, 8, E farão para mim um Mishkan, um santuário. E eu habitarei Beto-Ram no meio deles. Só que Beto-Ram também significa dentro deles. Muita gente acha que o Eterno ordenou a construção de um santuário, o tabernáculo e depois o templo. Muitas pessoas pensam que é para o Eterno habitar dentro do templo. Mas aí está Beto-Ram no meio deles, no meio dos israelitas, ou também dentro deles. Nós veremos que o Eterno, ele não queria habitar dentro de um templo. Ele queria habitar dentro do homem, dentro do povo de Israel. A intenção do Eterno não era habitar em um local, mas sim habitar no meio, dentro das pessoas. E isso é uma lição muito assente no judaísmo. Por exemplo, a literatura racídica explica que quando o Eterno falou e eu habitarei no meio deles, em vez de e eu habitarei nele, o que isso quer dizer? Que o Mikdash, o santuário, o santuário traz o homem para perto de Hashem, para que todos, aí eu destaquei em dourado, primeiro parágrafo, para que todos sintam ele, Hashem, dentro de si. O Eterno queria que todos sentissem ele, Hashem, dentro de si. O Eterno queria habitar dentro do homem. E por isso que a obra Osnãim, Hatorá, diz primeiramente eles fizeram para Deus um santuário, e então Deus habitou no meio deles. Sua presença, de fato, não repousou sobre o tabernáculo, mas sim na santidade transmitida ao povo judeu em razão da construção do tabernáculo. A divina presença deve habitar dentro desta santidade. Meus irmãos, o que o judaísmo quer explicar é que o Eterno não queria habitar em um local, ele queria habitar dentro do homem. Mas o Eterno habita dentro da santidade, porque ele quer que o homem viva de maneira santa. O Eterno habita no meio dos santos, e não no meio dos ímpios, porque o Eterno é ouro, ele é luz. Por isso ele habita no meio da luz, e não no meio das trevas. Hashem, ele quer habitar dentro dos seus servos que vivem em Kedoshá, que vivem em santidade. Essa sempre foi a intenção, não era um templo com pedra. É algo muito mais profundo, é habitar dentro de nós. E percebam, o que eu acabei de citar, voltando aí na tela, está aí lá embaixo, Shemot Êxodo 25.8, que é a base disso que eu estou falando. Mas, essa ideia de o Eterno habitar Betorham, ou seja, que o Eterno quer habitar dentro deles, isso não está apenas na Torá. Yereskel, Ezequiel, Yereskel, Ezequiel 37, naquela profecia do Vale dos Ossos Secos, lá no final dessa profecia do Vale dos Ossos Secos, ele diz assim no verso 24, E meu servo David reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Iacov, na qual habitaram vossos pais. Nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E David, meu servo, será seu príncipe, seu líder, eternamente. 26. Farei com eles uma aliança de Shalom, que será uma aliança eterna, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio, ou dentro deles. Está escrito, venatati et mikdashi, betorham leolam. Ou seja, eu darei, ou eu porei, o meu santuário no meio. Mas betorham também tem o sentido de dentro. O eterno quer colocar o santuário dentro de nós. O santuário dentro dos nossos corações. E aí vem o verso 27. E estará o meu santuário, desculpe, desculpem, estará o meu tabernáculo, meu tabernáculo é mishkani, que significa meu tabernáculo, ou a minha habitação, sobre eles. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, está aí no verso 27 em hebraico, mishkani, o meu tabernáculo, ou a minha habitação. O eterno quer habitar, está aí, sobre eles, sobre, mas no verso 26, está betorham dentro deles. E vejam que interessante, quem está aí dentro dessa profecia, é mishkani, porque o verso 24 fala, meu servo David. O verso 25 também fala do servo David. Veja, Davi, Davi já tinha morrido há muito tempo, na época do profeta Ezequiel. Quem é o meu servo David? Radak, Mikraot, Gedolot, e várias fontes rabínicas, dizem que esse servo é o Mashiach. O Mashiach é esse servo David. Então vejam, e isso que é lindo, isso que é muito lindo, a profecia sobre o eterno habitar dentro de nós, colocar o santuário dele no nosso coração, é uma profecia ligada ao Mashiach. Por quê? Porque é o Mashiach que coloca o eterno dentro de nós. É Mashiach quem coloca em nós, Uruar, a Kodas, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Então vejam, voltando aí o slide, essa profecia é do meu servo David, que é o Mashiach. Vejam aí, lá embaixo, as fontes rabínicas, é o Mashiach, e é o Mashiach que coloca, infunde, o eterno dentro de nós. E o Mashiach coloca o eterno dentro de nós, como? Colocando em nós, Uruar, a Kodas, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Basta que vocês leiam aí, todas essas referências, são versos que vocês conhecem, Yohanan Hamatbil, João Batista, diz que emergia com água, mas viria alguém que emerge, em Uruar, a Kodes, no Espírito que, Santo. Em Yohanan, João 7,39, está escrito, e disse isto a respeito da Uruar, do Espírito, que estavam preparados a receber, aqueles que creram nele. Nele quem? Yeshua, porque a Uruar, a Kodes, ainda não fora dada, pois Yeshua ainda não estava glorificado. E o último verso, Yohanan 14,26, Mas o Consolador, Uruar, a Kodes, a quem o Pai enviará, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes lembrará, de tudo o que tenho dito. Meu irmão, esses textos são claros. Uruar, a Kodes, enviado pelo Pai, em nome de Yeshua, João 7,39, que está aí na tela, diz que recebe quem crê nele, quem crê em Yeshua. Só a manifestação de Uruar, a Kodes, naqueles que creem em Yeshua. Somente quem crê em Yeshua, recebe Uruar, a Kodes. E quando Uruar, a Kodes, vem e habita em nós, é cumprida aquela profecia da Torá, e de Yereskel, Ezequiel, no sentido de que o Eterno habitaria dentro de nós. O Eterno faria morada dentro do nosso ser. E o que isso tem a ver com Ranucá? O Eterno habitar dentro de nós, qual é o nexo disso com Ranucá? Vejam, Ranucá comemora a reconsagração do templo que estava poluído pelo paganismo. E nós acabamos de ver que a ideia de templo é o Eterno habitar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito. Então, se Ranucá ouve a purificação do templo e a reconsagração do templo, e se nós somos o templo do Espírito, então Ranucá tem a seguinte mensagem, nós temos que purificar o templo. Nós temos que purificar o templo interior nos nossos corações. Nós precisamos purificar as nossas vidas, tirando a imundice, a carnalidade, o paganismo, o pecado, porque o templo estava poluído pelos pagãos e em Ranucá é reconsagração, é santidade, é colocar de volta as coisas sagradas. Ranucá nos convida para tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que é poluição, tudo que é pagão, tudo que é pecaminoso, carnal, tudo aquilo que contraria a vontade do Eterno. Meu irmão, eu estou aqui celebrando o Ranucá, vou celebrar esses oito dias e eu te convido a meditar, a tirar, fazer um propósito em Ranucá, um propósito de busca de santidade, de elevação, de crescimento espiritual, de olhar para a luz e lembrar-se de Efésios, que nós somos Bnei-or, nós somos filhos da luz, temos que viver em santidade. Isso daqui, acender, é muito mais que acender uma vela, é acender a chama de Yeshua Hamashiach em nossos corações para termos santidade, para termos autoridade espiritual, que daqui a pouco eu vou falar de guerra espiritual. Mas nós temos que entender que não existe guerra espiritual no meio da impureza do teu ser, no meio da imundice, no meio da carnalidade. Quem parte para a guerra espiritual na carne vai sucumbir. E é por isso que temos visto tantos líderes caindo do pecado, tantas pessoas que serviam ao eterno e hoje estão totalmente derrubadas, estão em apostasia. Por quê? Porque partiram para a guerra na carne. Não purificaram o seu templo interior, o seu coração, a sua vida. E isso é sobre Hanukkah. Hanukkah vem de um radical que significa consagrar, dedicar. Celebrar Hanukkah é, estamos nos consagrando ao eterno. Se consagre, meu irmão, claro que a gente tem que se consagrar todo dia, todo dia, mas aproveite esses oito dias e se consagre ainda, ainda mais. Busque níveis mais profundos de santidade em sua vida. Indo para Brit Rabachah, Shaul disse em Coríntios, não sabem que vocês são o templo de Elohim e que Aruar, Elohim, o espírito de Elohim habita em vocês e aquele que destrói o templo de Elohim, ou seja, o templo é você, se você se destruir no pecado, Elohim irá destruí-lo, pois o templo de Elohim é Kadosh, é santo, e vocês são Kedoshim, vocês são santos. Meu irmão, o templo é santo, nós temos que viver com santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Elohim. Nós temos que nos purificar e nos santificar. Meu irmão, é uma grande respons... é uma honra, mas é uma grande responsabilidade sermos templo do eterno, porque se o eterno habita em nós, nós temos que tirar de dentro de nós o antigo epifânio e os seus seguidores. Temos que tirar de dentro de nós o antigo epifânio e os seus seguidores, ou seja, a idolatria, o orgulho, a soberba, todas as obras da carne. Temos que destruir o paganismo em nós e nos consagrarmos totalmente a Hashem. Em 2 Coríntios, novamente, Shaul volta ao tema templo do Espírito. Verso 14, e não sejam filhos do julgo com aqueles que não creem, pois que associação tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Meu irmão, Ramuká é sobre luz, não é comunhão entre luz e trevas, não temos como nos associar. Eu conheço muita gente religiosa que tem um pezinho na luz e um pé nas trevas. Isso está errado. Nós temos que ter apenas a luz. Verso 15, ou qual acordo tem o Mashiach com Ha-Satã? Ou qual porção tem o que crê com aquele que não crê? E qual aliança tem o templo de Elohim com os demônios? Mas vocês são o templo do Elohim vivo. Como é dito, e eu habitarei neles e eu andarei com eles e eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Meu irmão, eu vou falar hoje sobre batalha espiritual daqui a pouquinho, mas perceba que o verso 15 diz que existe Mashiach e Ha-Satã. O verso 16, templo de Elohim e demônios. Tanto o verso 15 quanto o verso 16 estão fazendo uma contraposição no mundo espiritual. Ou alguém vive na luz, na santidade e pertence ao eterno, ou a pessoa está vivendo aprisionada pelo pecado. E aí, meu irmão, é triste, é duro falar, mas eu tenho que falar a verdade. Quem está aprisionado pelo pecado está fazendo parte do exército de Ha-Satã. Falo isso, claro que a gente tem a missão de resgatar almas. Claro, estou falando isso, não é para menosprezar quem está do outro lado das trevas, não. Mas nós temos que entender que quem não está fazendo parte na santidade de Hashem está trabalhando para Ha-Satã e para os seus demônios. É uma palavra dura, mas é verdade. Shaul é bem claro, existem dois lados, não tem como ficar com um pé em um lado e um pé no outro. Meu irmão, nós temos que tomar uma posição e uma posição de autoridade, porque existe um mundo espiritual que nos cerca e iremos falar dele daqui a pouco. Outro texto aí em 1 Coríntios, Shaul no verso 15 diz não sabem que os seus corpos são membros do Mashiach? Toma-se um membro do Mashiach para fazê-lo membro de uma prostituta? Absolutamente não! Aí Shaul estava criticando pessoas que viviam, você pode ler no verso 18 fugam da imoralidade sexual, ele estava criticando pessoas que viviam na imoralidade sexual, isso é claro no verso 18, ou seja, o sujeito era discípulo de Yeshua e praticava imoralidade sexual, e aí Shaul é bem claro, os nossos membros são membros de Mashiach, quando nós praticamos imoralidade sexual, nós estamos praticando prostituição, nós estamos o que? Tornando o membro como uma prostituta, isso é muito forte, e no verso 19 ele diz, ou não sabem que o seu corpo é templo Daruach que habita em vocês o qual receberam de Elohim e que vocês não são de si mesmos, meu irmão, nós somos do Mashiach e aqueles que vão partindo para a imoralidade sexual vão poluindo o templo e depois vão terminar entrando em apostasia e ficarão nas mãos de Ha-Satã e dos seus demônios como nós vimos no slide anterior que era 2 Coríntios 6 14 a 16 falando que ou você está do lado de Mashiach ou de Ha-Satã ou você é templo de Elohim ou você está do lado dos demônios é uma palavra dura mas nós temos que tomar uma posição temos que tomar uma posição muito firme porque meus irmãos colocando aí o próximo slide 1 Timóteo eu coloquei capítulo 3 e um pedaço do capítulo 4 o capítulo 3 15 fala que nós devemos nos comportar na casa de Elohim que é a congregação do Elohim vivo o pilar e o fundamento da verdade meu irmão a casa do eterno o templo do eterno é a congregação ou seja somos nós somos todos nós nós somos a congregação a casa do eterno o que é a casa do eterno é o local onde o eterno habita casa de Elohim é o lugar onde o eterno habita 1 Timóteo 3 15 repito casa de Elohim é onde o eterno habita e ele habita onde? na congregação no corpo dos discípulos que somos nós agora Shaul alerta você vê aí o capítulo 4 1 e 4 2 que nos últimos tempos e eu acredito que estamos vivendo os últimos tempos alguns deixarão a emuná irão atrás de espíritos enganadores e atrás de ensinos de demônios estes com falsa aparência enganam e falam mentira e estão cauterizados em sua consciência meus irmãos não tenham dúvidas nós estamos vivendo o tempo do fim nós estamos vivendo um tempo de profunda apostasia muito engano muitos ensinos que são ensinos de demônios e o que você deve ficar alerta é que os demônios usam a palavra de Deus tem tantas seitas que usam o nome de Deus muitas denominações que usam o nome de Deus mas estão pregando avó da azará estão pregando coisas abomináveis aos olhos do eterno o diabo vai usar uma aparência de algo santo de algo sagrado vai usar até o nome de Deus para enganar as pessoas então vejam randucá se nós somos templo do espírito randucá nos convida para limparmos o nosso templo interior que nesse período de oito dias de festa os oito dias festivos que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos que nós possamos remover toda a impureza dentro do nosso ser que nós venhamos a nos santificar mais e mais nos consagrarmos intensamente ao eterno que possamos entrar em um propósito de crescimento espiritual de crescimento espiritual de santificação durante todo esse período de festa e randucá é uma festa associada à luz e nós sabemos que Yeshua ele é a luz do mundo randucá está associado à luz e Yeshua ele é a luz do mundo e ele que nos dá a luz para que estejamos vestidos com as armaduras com as armas de guerra de luz um texto muito importante e aí vamos começar a entrar em batalha espiritual Romanos 13 verso 12 diz a noite agora passa e o dia está próximo portanto cessemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz só uma observação todos os textos que eu estou colocando da Brit Radachá são traduções que eu fiz do aramaico então o aramaico está em dourado vistamos a armadura da luz mas no aramaico a palavra também pode ser armas então significa armadura da luz e armas da luz então vejam esse texto Shaul meus irmãos era um homem com profundo conhecimento de batalha espiritual em alto nível nós acabamos de ver que em Coríntios ele falou que existe o templo de Elohim e existe existem os demônios ou você está com Yeshua ou você está com os demônios eu vou voltar para o slide aquele texto de Coríntios que nós lemos ou você está com Yeshua ou está com demônios meu irmão quem nega Yeshua é demônio isso é muito forte meu irmão ele falou ali ou está com machia ou com os demônios ele não falou com essas palavras mas foi isso que ele quis dizer ou vocês estão com machia ou com Ha-Satã e os demônios não foi assim essas palavras mas foi isso que ele quis dizer meu irmão tem muita gente no judaísmo messiânico idolatrando rabinos que negam Yeshua idolatrando Shaul se estivesse aqui hoje ia falar vocês estão idolatrando demônios porque ou você está firmado em Yeshua ou você está do lado das trevas meu irmão eu posso ler muita coisa mas eu tenho que estar firmado na luz e nunca vou idolatrar ninguém meu irmão nunca vou idolatrar ninguém e é pior ainda nós podemos estudar porque somos seres porque eu estudo muita coisa até do judaísmo porque eu tenho muitos debates com judeus que não creem então obviamente eu tenho que queifar Pedro ele disse que quando questionassem a nossa fé nós teríamos que expor racionalmente a nossa fé nós teríamos que ter argumentos ele não falou você tem que ser um alienado ele falou saiba mostrar a razão da tua fé o fundamento então nós temos que estudar para termos fundamentos agora tem muita gente idolatrando pessoas que estão sendo usadas por satã esses rabinos que estão aí na internet fazendo sucesso que debocham de Yeshua não vou citar nomes mas há vários gente na internet e eu já falei o pior de tudo uma vez eu mandei uma mensagem forte na minha congregação há um rabino a um rabino ortodoxo que nega Yeshua ele debocha de Yeshua escarnece de Yeshua e ele veio fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro veio fazer uma palestra e ele pediu que pessoas o ajudassem financeiramente e ali ajudassem ele a fazer a palestra preparando o local arrumando varrendo botando cadeira meu irmão teve discípulo de Yeshua que foi lá ajudar o sujeito foi lá ajudar um sujeito que diz que Yeshua é do mal um sujeito que cospe em Yeshua que zomba que escarnece que fala que Yeshua tinha demônio um sujeito desse vem fazer uma palestra no Rio de Janeiro discípulos de Yeshua mandando dinheiro para ele indo lá arrumar cadeira preparar água gelada meu irmão isso é traição para mim isso é um ato de traição se isso acontece em qualquer exército do mundo ou seja um exército está em guerra com outro se você vai ajudar o exército inimigo isso é considerado traidor pena de morte fuzilamento e essas pessoas vão ser fuziladas no mundo espiritual porque nós temos que ter posição atenção vejam Shaul está dizendo que devemos voltando na tela armas da luz verso 13 e como durante o dia andemos desta maneira não na orgia não na embriaguez e não em cama impura imoralidade sexual e não na inveja e na contenda 14 mas revistam-se de nosso senhor Yeshua Ramashiach e não cuidem dos desejos da carne meu irmão o primeiro princípio de batalha espiritual é revestir-se de Yeshua e Yeshua é a luz quer arma de luz quer armadura de luz que está aí no verso 12 a armadura de luz é o que Yeshua verso 12 armadura arma de luz e o verso 14 revista de Sider Yeshua Yeshua ele é a luz ele que te dá autoridade no mundo espiritual ele que te dá armadura de luz temos que nos vestir de Yeshua e o que é vestir-nos de Yeshua é falarmos o que Yeshua ensinou vivermos como Yeshua viveu intercedermos temos compaixão amor pelos perdidos resgatarmos aqueles que estão em trevas pregarmos Yeshua com a ousadia com intrepidez sem medo meu irmão sem máscara sem hipocrisia sem hipocrisia vamos entrar agora num texto muito famoso de batalha espiritual Efésios 6 agora eu vou falar e depois eu vou lendo verso a verso eu não vou ler agora que eu vou começar a pegar verso a verso decodificando mas todo mundo conhece esse texto de Efésios 6 sobre a armadura de Elohim Shaul vai falar que a nossa luta é uma luta muito intensa porque ela não é uma luta contra a carne e o sangue mas contra principados contra autoridades contra os detentores deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos que estão debaixo dos céus meu irmão Shaul vai falar que a nossa luta é contra espíritos malignos e aí ele vai falar que temos que botar uma armadura de Elohim e ele vai explicar essa armadura que nós vamos falar agora sobre essa armadura mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente com uma visão muito clara é que nós vivemos uma guerra espiritual o problema de nós é que já que em regra nós não enxergamos o mundo espiritual tal como nós vemos o mundo físico muita gente está sendo derrubada porque não tem visão espiritual as pessoas estão caindo em pecados terríveis e quem cai no pecado terrível está perdendo a guerra e se bobear vai ser até destruído de vez por todas pelo inimigo se o sujeito não se levantar mas a questão é há muita gente caindo porque a pessoa acha vou falar algo aqui olhando para você nos olhos muita gente acha que você está lutando aqui eu tenho contas a pagar eu estou doente eu estou sendo tentado nessa área eu estou passando uma dificuldade meu irmão por trás do que nós estamos vendo por trás de tudo isso há principados e potestades agindo por trás das tentações há obra maligna vocês acham que não há muitos relatos de feiticeiros que oram e jejuam para que os homens que servem ao eterno caiam caiam muita gente não sabe ontem eu estava falando até com a minha congregação em 1999 uma grande 1999 desde lá para cá uma grande legião de demônios foi liberada sobre o planeta terra claro que com permissão do eterno para que para levar a apostasia dos últimos dias e por isso que de lá para cá tanta tanta gente está caindo até pessoas famosas que eram super espirituais muitas pessoas que eram super espirituais meu irmão desde 1999 uma milícia celestial das trevas invadiu a terra com um poder para destruir os homens do eterno e por isso que as pessoas estão caindo caindo o sujeito cai com mulher meu irmão é ali espírito maligno só que o sujeito não vê ela é bonitinha bonitinha meu irmão abre teus olhos espirituais que você vai ver que são principados e potestades muitas pessoas estão caindo porque não estão enxergando um mundo espiritual e Shaul chamou ele falou meu irmão a luta não é contra o sangue contra a carne o que ele quis dizer é o seguinte o que está acontecendo aqui na terra é brincadeira é fichinha perto do mundo espiritual tem gente que fala ah Sadoc eu estou passando uma luta estou com um problema financeiro estou com um problema de doença estou com um problema na família meu irmão isso é pequenininho a maior luta não é essa não é contra o sangue nem é contra a carne não é nesse mundo físico a grande guerra é em regiões celestiais e você tem que botar a armadura de Deus porque eu vou te falar uma coisa você só vai vencer aqui na terra e guardar tua fé até o final completei a carreira guardei a fé você só vai permanecer firme aqui e vencer aqui se você vencer a guerra no mundo espiritual vou te falar algo sério se você não vencer no mundo espiritual você cai aqui já era apostasia condenação eterna meu irmão isso é muito sério nós estamos trazendo estudos aqui meu irmão profundos do reino celestial se você não vencer a guerra no mundo espiritual você vai cair aqui se apostatar e vai ter uma condenação eterna e Shaul está chamando atenção para isso para colocarmos a armadura de Elohim e agora eu quero começar a decodificar esse texto aí da tela vou ler tudo decodificando os versos só uma coisa sempre lá embaixo eu vou colocar aí está lá embaixo do slide Efésios 6.10 embaixo é sempre o texto que eu estou comentando e acima são observações que eu faço ok a partir de agora todo slide você começa ali embaixo começa embaixo e depois a gente vai para cima então lá embaixo Efésios 6.10 a partir de agora meus irmãos fortaleçam-se em nosso senhor e na força de seu poder percebam esse parágrafo de Efésios 6.10 ele começa falando uma maneira muito semelhante a um discurso dado às tropas antes da batalha coloquei aí um QM que é o manuscrito de guerra do mar morto usa uma linguagem similar de uma tropa sendo convocada pela um QM é um manuscrito do mar morto chamado o rolo de guerra esse rolo de guerra tem muita conexão com Efésios porque a tropa está sendo convocada meu irmão o eterno está listando você para a guerra só que você não pode entrar de qualquer maneira você não pode entrar de peito aberto sem treinamento sem armas de luz e ranucá é isso ranucá é luz armas de luz e o texto de Efésios é um texto de convocação para a guerra e aí eu coloquei aí na tela também agora lá em cima alguns textos judaicos do segundo templo predisseram uma guerra do fim dos tempos em que os fiéis experimentariam extrema tribulação mas Deus acabaria pois lhes dar a vitória meu irmão isso está no testamento de Simeão Shimon o T é testamento testamento de Simeão testamento de Dan o livro de Enoque quatro Esdras um QH manuscritos do Mar Morto todos esses textos falaram a mesma coisa que a Breta e Radachá que haverá uma grande tribulação no fim dos tempos e haverá uma guerra haverá uma guerra no fim dos tempos que é uma guerra escapológica que é uma guerra espiritual é uma guerra física mas que ela tem um componente espiritual quer ver uma coisa que muita gente não percebeu terceiro parágrafo há textos nas escrituras que descrevem Hashem como um guerreiro se tem Isaías Abacuque e Salmos meu irmão vários textos o eterno é descrito como um guerreiro por quê? porque ele é o general ele é o general e nós somos os soldados o exército ele o eterno realiza a obra dele por meio do homem na terra o eterno realiza a obra dele por meio dos seus servos e nós somos convocados pelo guerreiro maior pelo general a entrarmos nesse exército e fazemos uma guerra em nível espiritual elevado repito meu irmão o eterno não é descrito as escrituras dizem que o eterno é um guerreiro não é à toa é uma linguagem de guerra uma linguagem de guerra espiritual em Qumran todo poder e ajuda vem de Deus para quê? para travar a guerra espiritual então vejam em Efésios 6 há um discurso para uma tropa antes da guerra antes de começarmos a guerra espiritual diz Efésios 6 10 aí na tela lá embaixo Efésios 6 10 antes da guerra você precisa se fortalecer no nosso Senhor e na força do seu poder não há vitória sem fortalecimento espiritual não há vitória sem poder e é por isso que muitas pessoas estão perdendo a batalha espiritual porque elas não buscam a força e não buscam o poder está aí na tela buscar se fortalecer no eterno força e poder meu irmão Efésios 6 10 que nós estamos estudando aí na tela fala sobre isso força e poder é uma força é um poder sobrenatural claro que também é se traduz aqui na terra um fortalecimento aqui mas é um é um poder Yeshua falou para os discípulos esperarem até que sejam revestidos de raila em aramaico poder é poder sobrenatural não se vence no mundo espiritual com a inteligência ah sadoc eu estou estudando muito estou estudando muito para liderar uma congregação meu irmão com a tua mente raça atante a fuzila espiritualmente tem que ter poder tem que ter um são tem que ter autoridade espiritual olha só uma coisa que muita gente não percebe repito se for com a carne e o sangue com a inteligência com a boa vontade me matou a boa vontade não adianta nada tem que ter força tem que ter poder sobrenatural quer ver uma coisa que muita gente não percebe olha aí o final da tela Efésios 6 10 força fortalecendo o seu senhor e na força do seu poder isso é uma linguagem muito parecida é uma linguagem muito parecida que o eterno disse para Josué 1 6 fortaleça e seja forte para Josué se fortalecer para entrar e conquistar a terra prometida sabe qual o mistério meu irmão quando Josué foi invadir a terra prometida a terra de Canaã era a terra de feiticeiro era a terra de gigantes era a terra de pessoas que lidavam com alta feitiçaria o pessoal o pessoal o pessoal acha que Josué era só um guerreiro com espada ele era um homem que antes de vencer na espada ele vencia na oração na intercessão no jejum no clamor ele era um guerreiro mas antes de vencer a batalha física ele vencia no mundo espiritual o fortalecimento dele era na oração no clamor e por isso que ele enfrentou idólatras endemoniados feiticeiros de alto nível e venceu isso é um princípio de guerra espiritual buscar força e buscar poder porque Josué fez coisas miraculosas guerra se vence com milagre meu irmão você não vai vencer com teu braço eu fico revoltado ah eu estou estudando estudando judaísmo porque eu quero ser líder eu quero ser hoje eu quero ser rabino entrei num seminário entrei numa yeshiva pra estudar meu irmão tu vai estudar e vai receber uma flechada na cabeça se não tiver poder eu aprendi muito com o isheloim com o homem de Deus que ele falava pra mim e pra outros vá buscar poder vá buscar poder por quê? porque no mundo espiritual tem que ter poder que é a linguagem de Efésios capítulo 6 verso 10 tem que ter poder o mundo espiritual conspira contra nós mas para você vencer você tem que ter força você tem que ter poder meu irmão Satan e seu Shedim Satanás e seus demônios eles querem acabar com a tua raça querem acabar com a tua família querem te levar apostasia eles querem destruir o teu filho a tua filha você você acha que Satanás ele está dormindo meu irmão ele está atacando e por isso que as armas de guerra de Efésios 6 se você prestar atenção são armas de defesa e armas de ataque leia Efésios 6 tem armas ali de defesa e de ataque Satanás ataca como? lançando setas tentação pecado para te fazer pecar e cair isso é um ataque como que você se defende? Yaakov Tiago 4 7 resistir a raça Satan e ele fugirá de você você recebe a tentação você está sendo tentado provado ele está ali resiste resiste que ele foge você está se defendendo ok? resistir ao pecado é defesa é defesa agora você tem que atacar também irmão muita gente não sabe isso você tem que atacar sabe como que você ataca no mundo espiritual? oração intercessão jejum santificação isso é arma de ataque eu conheço gente que ora pouco e não está intercedendo não está jejuando você está só se defendendo se defendendo mas como diz a linguagem do futebol a melhor defesa é o ataque meu irmão você tem que atacar não é só ficar tomando seta seta ficar acuado tem gente que passa a vida inteira acuado porque você aprendeu que só se deve se defender mas a guerra espiritual se faz com ataque e você ataca no mundo espiritual com intercessão com jejum com santificação isso é muito importante orar Yeshua falou para você expulsar tem que amarrar o homem forte meu irmão você tem que clamar ao eterno para amarrar os principados e as potestades você está sendo atacado atacado você tem que orar para que para aquilo ali seja contido para que Yeshua venha interceda e dê um cabo em toda essa hoste que se levanta contra a tua vida entendeu você tem que clamar para Yeshua remover esse exército das trevas que está te atacando para que ele acabe com tudo e aí você ataca pela oração pela intercessão isso é algo muito forte meus irmãos vejam o próximo verso lá embaixo vamos ler o último para lá embaixo Efésios 6.11 e coloquem toda a armadura de Elohim para que sejam capazes de se levantar contra as astúcias de raça Satan meu irmão essa expressão armadura de Elohim ela foi inspirada em Isaías 59 17 falando sobre o eterno está assim está no slide vestiu-se de justiça vestiu-se quem você lê o texto que é o eterno quem está vestido de justiça é o eterno vestiu-se de justiça o eterno como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação e pôs vestidura desculpe e pôr vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto esse texto de Isaías está falando do eterno colocando uma armadura meu irmão esse texto está falando do eterno colocando uma armadura sabe pra quê para partir para a guerra no fim dos tempos e acabar com raça e o que que Shaul faz em Efésios 6 ele se inspira em Isaías 59 17 ele quer dizer assim tal como o eterno tem uma armadura você está recebendo uma armadura também você está recebendo uma armadura para se unir ao eterno na guerra espiritual o eterno tem armadura você também está recebendo meu irmão você está sendo alistado para esse exército e com Hashem nós somos muito mais do que vencedores mas para isso nós temos que nos preparar para a guerra prepare-se se fortaleça e depois você pode partir para a guerra muitas pessoas caem nas astúcias de Ha-Satã está aí Efésios 6 11 Ha-Satã ele é astuto ele lança a operação do engano quantas heresias quantas falsas doutrinas quantas aberrações existem para te enganar quantas denominações que pregam heresias para que para te confundir e aí você cai em doutrinas de demônios e aí termina perdendo a guerra meu irmão vou fazer uma denúncia muito séria aqui muito séria e forte salvou salvou raríssimas e raríssimas exceções o judaísmo messiânico e nazareno no Brasil é usado por satanás forte mas estou falando a verdade salvo raras exceções judaísmo messiânico e nazareno no Brasil é totalmente dominado por satanás é um pessoal que fala de Torá que fala de Exua meu irmão eu falei já para minha congregação algumas pregações mas eu quero lembrar vocês anos atrás havia um sujeito que era herége o Eterno me levou lá para Israel eu estudei numa universidade que ficava no campo em que ele arro Hanavi o profeta Elias ele começou o ministério ali onde eu fiquei ali estudando na faculdade não há coincidência não há coincidência o Eterno ali falou comigo sobre judaísmo messiânico é obra de satanás e eu falei ué mas como como que é obra de satanás judaísmo messiânico e nazareno eles pregam Torá pregam Yeshua e o Eterno me ensinou o Eterno me ensinou o que eles pregam distorcendo a Torá eles pregam distorcendo Yeshua por isso que é uma obra maligna e o Eterno me mostrou também até antes de eu chegar em Jael antes um principado que agia na vida de um grande líder messiânico que pregava Yeshua pregava Yeshua o Eterno me mostrou que um principado agia nele meu irmão tempos e tempos depois esse homem caiu e arrastou uma multidão a apostasia e consequentemente ao Guerinon ao inferno meu irmão judaísmo messiânico e nazareno salvo raras exceções estão caindo nas astúcias Ha-Satã ele é tão esperto que ele prega Torá ele bota todo mundo de Kipá Talit falando de Torá só que eles distorcem a Torá entenderam? é assim que Ha-Satã faz vou te falar uma coisa Ha-Satã ele não prega a pura mentira ele prega meias verdades e a meia verdade é uma mentira está entendendo? Ha-Satã ele é muito esperto nós temos que ter biná temos que ter entendimento uma coisa que muita gente não percebe sobre batalha espiritual colocar a armadura de Elohim coloquei aí em cima no próximo slide colocar a armadura de Elohim também significa vestir-se do novo homem Efésios 4 24 e vistam-se do novo homem aquele que foi criado por Elohim em justiça e em Kedushah Kedushah é santidade é e é santidade da verdade meu irmão vou te falar uma coisa o velho homem era dominado por Ha-Satã o novo homem é dominado e guiado pelo Espírito Santo forte isso o velho homem o velho homem é dominado por Ha-Satã e o novo homem é guiado por Ruach acordes pelo Espírito Santo nós temos que matar o velho homem eu falei numa paraxá duas semanas atrás você tem que matar o velho homem porque o velho homem era o homem do pecado e esse homem do pecado era escravo de Satanás ok o homem do pecado era escravo de Satanás e o novo homem é servo de Deus por isso que não adianta tem muita gente que o sujeito é assim ah eu tenho o velho homem e o novo homem velho homem novo homem o sujeito segunda é novo homem terça-feira é velho homem quarta é novo homem terça é velho homem o sujeito ele fica transitando entre santo e pecador meu irmão Ramuká é sobre templo você é templo se você ficar transitando entre pecado e santidade transitou pecado santidade pecado santidade pecado santidade você está poluindo o templo tal como antigo epifânio e se você poluir o templo o templo está profanado e você vai perder a guerra espiritual vestir amadora de elohim é se vestir só do novo homem e matar o velho homem dentro de você próximo slide lá embaixo Efésios 6 2 vamos começar sempre lendo de baixo para cima porque a sua luta não é contra carne e sangue mas contra os principados e contra as autoridades autoridade aí é espiritual e contra os detentores deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos que estão debaixo dos céus meu irmão a nossa luta é espiritual os antigos israelitas tinham noção de batalha espiritual coloquei aí no slide por exemplo nos textos de Qumran os manuscritos do mar morto acreditava-se que a comunidade estaria em uma batalha no fim dos tempos contra o anjo das trevas e suas hostes meu irmão a comunidade do mar morto falava de batalha espiritual do fim dos tempos e o que eu falei hoje é verdade desde 1999 um batalhão das trevas invadiu o planeta terra para matar roubar destruir apostatar nós estamos vivendo momentos de intensa guerra espiritual e tem gente que está dormindo tem gente que está brincando de ser judeu brincando de botar que pá na cabeça meu irmão satana ele não dorme apocalipse diz que ele acusa de dia e de noite ele é 24 horas por dia 7 vezes na semana tem que ter santidade tem que ter jejum tem que ter oração tem que praticar justiça boas obras tem que viver diante do trono de elohim coloquei lá em cima o segundo parágrafo o judaísmo antigo pensava-se que tais espíritos malignos causavam terror mesmo durante o sono testamento de shimon 49 parem aí meu irmão olha só vou voltar a ler o segundo parágrafo muitos demônios agem quando você está dormindo sabia disso quando você está dormindo geralmente você baixa a guarda eu já tive experiências próprias e conheço muitas pessoas que já foram atacadas durante o sono se você já foi escreve aí que não é vergonha não eu lembro que assim que eu me converti assim que eu me converti uma vez eu estava dormindo e aí eu senti tipo uma mão me sufocando para me matar para me matar me matar eu queria aí eu ia acordar eu queria me acordar eu fiquei totalmente paralisado e uma mão me enforcando me enforcando e aí uma voz dizia para mim nega Yeshua nega Yeshua que eu não te mato negue Yeshua negue Yeshua que eu não te mato e eu ficava ali tentando eu não me mexia eu ficava ali lutando 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 aí teve uma hora que eu falei algo mentalmente que foi Baruch Hashem o que me deu a vitória quando eu estava ali quase acabando eu falei assim nega Yeshua o ser falou nega Yeshua eu te mato sabe o que eu falei pode me matar mas eu não nego Yeshua eu prefiro a morte meu irmão quando eu falei isso eu prefiro a morte sumiu tudo sumiu tudo aí eu consegui levantar eu estava parado eu consegui ali e ali o Eterno me mostrou que ele fez um teste comigo um teste meu irmão tal como agora eu estou me lembrando na época eu nem me lembrei mas os macabeus a gente estudou que vários morreram porque não negaram o Eterno era um teste para quê? para dar autoridade no mundo espiritual nunca mais eu tive isso meu irmão muita gente tem sonho das trevas eu conheço muita gente que me conta coisas muitas por isso que quando você vai dormir você tem que orar 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 e pedir a proteção do Eterno tem gente que fica vendo Netflix até de madrugada vai dormir com Netflix na cabeça meu irmão já era já era entendeu? não adianta ah vou ficar vendo um filme vou ver futebol vou dormir meu irmão se encha da presença do Eterno antes de deitar vou voltar aí na tela olha só o segundo parágrafo o testamento de Shimon fala que esses espíritos eles causam terror no sono eles atacam no sono e aí continuando todos esses espíritos iníquos um dia serão pisoteados essa ideia de pisar no inimigo de pisar debaixo do teu pé isso não é invenção isso está aí citei testamento de Shimon primeiro livro de Enoque Té Salomão Té é testamento testamento de Salomão o livro da vida de Adão e Eva todas essas obras todas essas obras elas falam claramente que eles serão pisados citei aí o livro A Ascensão de Isaías tem uma profecia para Manassés sobre os julgamentos eternos e sobre os tormentos do Guerrinon Guerrinon é inferno os tormentos do Guerrinon e o príncipe desse mundo e seus anjos e suas autoridades seus poderes meu irmão os antigos tinham essa noção de guerra espiritual olha só o negócio que eu vou falar para vocês o judaísmo hoje em dia já que não tem Yeshua eles são presa fácil na mão de Satanás tem uma passagem no Talmud que diz assim os demônios existem e eles falam assim quer ver uma prova os rabinos falam falam assim joga tipo uma farinha um pó uma farinha eu não me lembro o que que era uma farinha um pó um cereal em volta da tua cama você joga ali em volta da tua cama e vai dormir e vai dormir quando os rabinos acordavam eles viam várias patas ali no pó tá lixa de farinha você pisa deixa várias patas patas de demônios e aí eles falam que eles estão ali dormindo os demônios estão ali do lado deles meu irmão nós que temos Yeshua recebemos meu irmão minha cama não tem demônio não meu irmão os rabinos falam que os demônios ficam com eles a minha cama não tem não meu irmão tem anjo ali me guardando meu irmão eu contei essa experiência de ataque que isso existe mas quando o eterno te dá armadura vai te dar autoridade vai começar a trabalhar na tua vida não vai ter nada disso não meu irmão a gente tem que se revestir de poder ok um ataque ou outro eu sei que pode até existir não estou dizendo que se você atacar eu já fui também atacado o ataque existe mas essa história a pata do demônio vai ficar ali que ele vai ficar ali dormindo comigo que que é isso meu irmão nós temos Yeshua Hamashir ok temos Yeshua isso é muito importante fala sobre esses principados do ar olha esse texto aí também de Efésios Efésios é um livro de guerra espiritual muita gente não sabe a teologia assim banana toda Efésios é um livro de guerra Efésios 2 2 lá em cima lá em cima Efésios 2 2 em que anteriormente tinham andado de acordo com o mundanismo deste mundo e de acordo com a vontade do líder da autoridade do ar e esse espírito incita os filhos sem obediência meu irmão líder da autoridade do ar o que que é isso o pensamento judaico antigo falava que esses demônios eles estão abaixo dos céus eles estão em um nível espiritual mais baixo é um mundo espiritual mais baixo e eles chamavam isso de ar mas é um mundo espiritual onde está Satanás e os seus demônios e aí o que que acontece eles atacam então vejam está aí na tela para Shaul havia forças hostis do mal nos reinos celestiais no pensamento judaico tais forças espirituais eram comumente representadas em locais celestiais coloquei várias referências Jó Daniel segunda Macabeus Enoque Filo de Alexandria Segundo Enoque todas essas obras falam do mundo espiritual das trevas e aí continuando a leitura o ar alcança o primeiro céu de acordo com o livro A Ascensão de Isaías o ar alcança o primeiro céu e é onde as forças do mal se escondem então existem vários céus vários e vários céus no primeiro céu que é o primeiro nível ali uma ação de demônios e ali que eles vão agindo meu irmão isso é muito forte gente esses demônios eles vão agindo e atacando o ser humano desde esse primeiro céu e eles vão descendo para atacar nossa luta não é contra carne e sangue mas contra os principados contra autoridades vejam citei aí várias referências judaicas sobre a batalha espiritual mas mudando de tela primeiro aí lá em cima Daniel 10 1 15 esse texto de Daniel fala que Daniel ele fez um propósito de oração de 21 dias jejum e oração 21 dias e no vigésimo primeiro dia veio um anjo para dar uma revelação para ele quando esse anjo veio no vigésimo primeiro dia esse anjo fala para Daniel um negócio ele diz ó eu estou chegando aqui só no vigésimo primeiro dia vigésimo primeiro mas desde o primeiro dia eu vim falar com você era para eu ter falado com você no primeiro dia mas havia o príncipe da Pérsia que é um principado que me impediu me impediu eu fiquei retido eu fiquei retido e depois veio Mírael 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 é Miguel veio Miguel e o que que Miguel fez? repreendeu expulsou amarrou mandou acabou com aquilo ali para que eu chegasse a você meu irmão Daniel 10 1 15 leia mas olha só que interessante Daniel vai receber um anjo o anjo fica retido 21 dias por um demônio por um principado não é um demônio de quinta categoria não um demônio príncipe da Pérsia de alta autoridade porque há patentes se o eterno me permitiu um dia eu gostaria de dar um curso de demonologia estudo dos demônios e dos anjos também angelologia há patentes celestiais esse príncipe da Pérsia ele tem uma alta patente e ele reteve o anjo não conseguia chegar a Daniel teve que vir Mihael Mihael Miguel significa assim em hebraico Mihael significa quem é como Deus quem é como Deus e Mihael ele é um general muito alto nas forças celestiais de Hashem Mihael veio e aí ele conseguiu botar pra fora repreender expulsar o príncipe da Pérsia e aí o anjo veio mas veja meu irmão se o próprio Daniel a ele teve um um impedimento espiritual que dirá nós que dirá nós porque eu conheço muito crente que fala não comigo não tem embaraço nenhum porque eu sou tal pentecostal tatatatatatatatat meu irmão pelo amor de Hashem isso é ignorância se até eu já vi muito dia, não, porque eu não tenho porque eu sou mega pentencostal meu irmão, esse mega pentencostal duvido que chegue aos pés de Daniel eu não chego, meu irmão só que os caras falam que eles nós podemos sofrer uma retaliação no mundo espiritual Daniel sofreu Daniel sofreu tem gente, repito, tem gente que eu já vi muito assim pentencostal, não, porque comigo Daniel teve e eu não ignorância, meu irmão são pessoas que não chegam aos pés de Daniel eu queria ver esse sujeito que diz que é mega pentencostal jejuar 21 dias sem comer e beber nada queria, é, vou ver você 21 dias sem comer e beber nada, não consegue meu irmão, sujeito aí um dia depois está indo comprar carne de porco e fazer um churrasquinho de linguiça, meu irmão esse texto de Daniel 10 é profundo, o próprio Daniel teve uma batalha espiritual forte como que ele venceu? jejum e oração é o que Yeshua falou a castas de demônios que só com jejum e oração meu irmão Yeshua está falando um princípio de batalha espiritual que Daniel já praticou e venceu e assim que nós temos que vencer meu irmão, nós estamos aqui alistando guerreiros nessa noite em Ranucá o eterno ele quer falar com teu coração hoje pra você ser um guerreiro de jejum de oração ontem eu fiz uma reunião séria com a minha congregação convocando pra guerra convocando pra guerra pra orar pra jejuar pra buscar claro não que o pessoal não orasse mas tem que ter uma guerra de alto nível não adianta ficar uma guerrinha de nível rasteiro estamos sendo chamados pra uma guerra de altíssimo nível vejam aí no slide apocalipse 12 outro texto de guerra espiritual e houve uma guerra no céu guerra no céu Mirrael e seus anjos Mirrael é Miguel Mirrael que é o Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalharam e não prevaleceram e não se achou lugar para eles no céu e foi lançado fora o grande dragão que é a serpente a cabeça que é chamada de acusador e Ha-Satã que enganou toda a terra e ele foi lançado sobre a terra e os seus anjos foram lançados com ele meu irmão guerra aí e mostrando uma queda lançado na terra meu irmão Ha-Satã Ha-Satã vai ser derrotado no fim dos tempos mas enquanto o fim dos tempos não acontece nós estamos vivendo Efésios 6 12 a nossa luta não é contra carne e sangue ok mas contra os principados contra as autoridades no mundo espiritual vejam mudando o slide os poderes os poderes do mal também estão associados a tal esfera das trevas na literatura de Qumran em que a comunidade estará em uma batalha do fim dos tempos contra o anjo das trevas e suas hostes sendo dito que todos os filhos da falsidade são governados pelo anjo das trevas e andam nos caminhos das trevas olhem só de acordo com a literatura do mar morto o anjo das trevas que domina quem? os filhos da falsidade sabe quem são os filhos da falsidade? os ímpios de acordo com os irmãos dos cristos do mar morto os ímpios são dominados por Satanás irmão isso é sério quem não segue Yeshua de verdade está na mão de Satanás repito quem não segue de verdade tem gente que diz que segue mas tem um pezinho nas trevas não é de verdade então os filhos da falsidade eles estão sendo o que? governados pelos anjos pelo anjo desculpa pelo anjo das trevas que é Satanás e segundo Shaul Paulo os poderes do mal estão sujeitos a raça Satan ele é o líder da autoridade do ar incluem os principados e as autoridades coloquei aí várias referências de Efésios meu irmão nós temos que ter isso em mente que estamos em guerra espiritual vamos agora vermos as armas as armas lá embaixo do slide Efésios 6 13 por isso coloquem toda a armadura de Elohim para que sejam capazes de atingir o maligno e estando preparados em todas as coisas possam permanecer firmes meu irmão isso aí é minha tradução do aramaico salvo engano a ferreira de Almeida fala que você vai botar armadura para resistir ao maligno para resistir o aramaico não diz resistir fala que você vai atingir o aramaico é muito mais profundo você não recebe autoridade para se defender 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 você recebe autoridade para atacar para atacar como? com oração com jejum com intercessão repito o ferreira de Almeida diz que você tem para resistir o aramaico fala que é para atingir é guerra de ataque a melhor defesa é o ataque meu irmão você recebe uma autoridade para isso o judaísmo afirmou fortemente que haveria um tempo de maldade no final da história mas que no dia de Adonai no fim dos tempos o eterno vai acabar com todo o mal coloquei as referências no primeiro parágrafo sobre a maldade sobre um conflito do bem e do mal e que no dia de Adonai e on Adonai o dia de Adonai ele vem para acabar com o mal para acabar com as hostes em Qumran também havia uma forte crença em uma guerra final no tempo do fim entre as forças do bem a luz e as do mal as trevas olha aí forças do bem luz Hanukkah é festa de luz meu irmão existe um conflito escatológico e nós temos que colocarmos a armadura de Elohim para nos unirmos ao eterno por meio de Luar a Kodes como que a gente atinge o inimigo como eu falei que é oração jejum intercessão mas você atinge o inimigo também sabe como resgatando almas para o reino de Hashem nós temos uma missão de resgate nós temos que resgatar almas libertar os cativos do cativeiro libertar os oprimidos de Rassatã nós temos que transformar meu irmão você tem uma missão de ganhar almas para o reino de Hashem o judaísmo messiânico e nazareno sabe porque ele é de satanás porque está preocupado em colocar Kipá na cabeça das pessoas e Talit conforme eu já ouvi de um líder é o nosso objetivo é que todo mundo vire judeu bote Kipá Talit compre Tefilim o nosso objetivo é transformar todo mundo em judeu meu irmão o nosso objetivo não é transformar ninguém em judeu o nosso objetivo é transformar alguém num novo homem transformado regenerado em santidade botar Kipá é fácil o difícil é você colocar dentro de você uma santidade tem muita mulher que acha virei judia deixa eu até fazer aqui virei judia botei um véuzinho na cabeça enrolei um véuzinho virei judia com véu meu irmão isso isso você não virou nada você só está com um negócio na cabeça isso aqui só estou com algo na cabeça isso não é nada nada o difícil é mudar o ser humano por isso que eu falei tem muita gente judaísmo messiânico e nazareno que só quer tirar o sujeito da igreja e judaizar o sujeito deixando ele com o coração podre tanto é que na verdade 99% dos messiânicos e nazarenos que eu conheço são ímpios 99% dos messiânicos são ímpios não tem um coração transformado e regenerado aí quer tirar o cara da igreja parece até o que Yeshua disse para fazer que o sujeito fique filho do inferno do guerrinão duas vezes pior do que ele meu irmão nossa missão é resgatar é mudar a vida da pessoa é regenerar é infundir ruach é resgatar o drogado é resgatar o mendigo o morador de rua tirar a pessoa da prostituição do homossexualismo tirar da feitiçaria é isso gente é isso é mudar deixar o sujeito santo não é deixar o sujeito ímpio com barba equipar essa doutrina é doutrina de demônio gente nossa missão é resgatar almas e é por isso que tantas pessoas estão caindo porque não tem testemunho de vida são pessoas que vivem nas trevas e nós temos uma missão resgatar as pessoas para a luz ok então vejam armadura de Elohim meu irmão é algo muito forte e vamos ver armas de luz essas armas que nós temos ok bem próximo verso aí Efésios 6 14 lá embaixo tradução do aramaico portanto levantem-se e envolvam os seus lombos com a verdade e viçam a couraça da justiça vejam está lá embaixo Efésios 6 14 na antiguidade você enrolava-se em uns panos para fazer uma espécie de cinto você se enrolava a fazer tipo um cinto mas não é o cinto que a gente tem hoje cinto que a gente tem hoje é de uma maneira é uma outra coisa que seria um equivalente a um cinto mas era com uma faixa que você se enrolava e aí está falando para você se envolver se enrolar como se fosse um cinto com a verdade por quê? porque aquilo ali você se envolvia se atava você se atava aquilo ali isso significa a verdade meu irmão o que que essa metáfora de Shaul quer nos ensinar é a seguinte você tem que estar atado à verdade repito você girava né só para você entender era tipo um pano que você girava girava e se amarrava aqui para prender a sua roupa e você ficava atado quando Shaul fala para singir os seus lombos com a verdade é para você ficar atado à verdade ou seja não se separar da verdade você está agarrado está firmado a verdade está dentro de você te prendendo ok? é você estar ali totalmente preso à verdade e não a mentira e não a falsidade então ele fala para nós envolvermos os nossos lombos com a verdade e fala para nós vestirmos a couraça da justiça essa expressão aí couraça da justiça e essa ideia de cinto nos lombos ela é extraída das escrituras e Yeshayahu Isaías 11 5 diz assim a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins então Isaías 11 fala sobre justiça e sobre fidelidade nos atando como se fosse um cinto um cinto que é uma linguagem não é igual mas é parecida com a de Shaul vários estudiosos dizem e eu concordo que Efésios 6 14 inspirou-se e depois deu uma modificada em Isaías 11 5 a ideia de você cingir os seus lombos ok com justiça e a fidelidade também como um cinto para os seus rins então Efésios 6 14 foi inspirado em Isaías 11 5 e Efésios 6 14 também fala da couraça da justiça e a couraça da justiça é uma das armas de Hashem Isaías 59 17 Isaías fala da couraça da justiça e o livro de sabedoria de Salomão 5 18 também fala da couraça da justiça que são textos que devem ter inspirado Shaul então vejam Shaul quer nos ensinar que devemos estar firmados na verdade e na justiça envolver os lombos com a verdade o rabino Ibn Ezra diz assim já que você está atado atado a justiça e a verdade você nunca mais abandonará a justiça ou seja atar-se a justiça e a verdade você não vai abandonar então vejam isso é uma são armas de guerra importante na antiguidade o guerreiro ele tinha uma couraça só que ele tinha que colocar um cinto também esse envolver os lombos é colocar um cinto sabe pra quê? porque esse cinto que ajustava a roupa de guerra só pra vocês entenderem a roupa dos israelitas era uma roupa larga tipo uma túnica a Kulali muito largo a Kulali ia impedir o movimento na guerra a roupa tinha que ficar justa tal como só pra você entender hoje em dia uma roupa de laicra de laicra te dá muito mais movimento então você tinha uma roupa que ficava larga e aquela roupa ali impedia o teu movimento quando você atava a sua roupa a sua roupa ficava grudadinha no teu corpo e quando ela ficava muito grudada ela te dava uma mobilidade maior então você tinha que se cingir ali pra tua roupa ficar grudada justa no corpo e aí você teria uma mobilidade para o combate eu até já vi como que é isso é bem interessante pra você ter uma mobilidade para lutar Shaul ele está usando essa linguagem de luta de você cingir e depois você coloca uma couraça meu irmão a couraça ela protegia o que? o peito o coração e o pulmão peito coração e pulmão são partes vitais você ganhou um golpe no peito no coração no pulmão é morte meu irmão é morte Shaul quer dizer o seguinte você precisa colocar uma couraça você precisa colocar uma couraça de justiça para proteger o teu coração o teu pulmão o teu peito protegendo partes vitais senão você morre no combate e o que que é justiça ele falou praticar justiça praticar justiça é viver segundo a vontade do eterno é seguir as instruções do eterno sabemos que as instruções estão nas escrituras não só a Torá livros de Moisés para mim Torá são todas as escrituras até a Brit Hadashah é a Torá porque Torá significa instrução ensino então para mim todas as escrituras são Torá ok porque eu até já vi estudiosos dizendo isso que eu concordo porque Torá é instrução então a Brit Hadashah também é Torá porque é um ensinamento tanto é que a gente está estudando Efésios para mim Efésios é Torá porque é ensinamento é instrução é instrução celestial então estudar Efésios é estudar Torá então vejam praticar justiça acourar-se é justiça o que é justiça? viver segundo a vontade do eterno e não segundo a tua vontade é seguir a tua vida guiado por Ruar a Kodes meu irmão tem muita gente que está seguindo a vontade da tua própria cabeça tem muita gente que está seguindo o seu próprio coração irmão e meiarro Jeremias disse que o coração é corrupto o coração é enganoso você não tem que ser guiado pelo teu coração você tem que ser guiado pelo teu espírito você tem que praticar justiça que é seguir a vontade do eterno e qual é o contrário de justiça justiça é a vontade do eterno o contrário de justiça em aramaico aula é iniquidade iniquidade é viver em desobediência é viver em rebelião é viver contra a vontade do eterno meu irmão eu conheço muita gente que fala assim fulano de tal é de oração de jejum é uma pessoa de revelação só que você vê que a pessoa tem pecados muito graves não tem couraça da justiça fato pode ser um homem de jejum e de oração se está vivendo no pecado não tem couraça da justiça não tem entenderam porque eu já vi isso ah não fulano de tal tal ele briguento murmura reclama cria confusão com todo mundo é uma pessoa que sei lá que cria confusão que briga à toa que cria escândalo com todo mundo meu irmão aí fala ah mas é um homem de oração não é não é se a pessoa tem um péssimo testemunho de vida não tem couraça da justiça e aí sem couraça da justiça a satã atinge e a pessoa cai no meio do combate por isso que muita gente entra em apostasia não tem testemunho de vida ok não tem testemunho de vida e aí cai vai cair no meio do combate de guerra próxima coisa que Shaul diz lá embaixo lá embaixo Efésios 6 15 e calcem seus pés na preparação do evangelho de Shalom calcem os seus pés calcem os seus pés meus irmãos na antiguidade havia sandálias especiais para a guerra eram sandálias antiderrapantes para que? para firmar o soldado no solo para que ele não perdesse o equilíbrio para que ele não escorregasse no campo de batalha porque se ele se escorrega e cai o inimigo vai e o aniquila então eram sandálias especiais para te deixar firmado no solo para você não escorregar não cair e não ser derrotado Shaul usa esse conhecimento e ele fala que nós devemos fazer a preparação do evangelho de Shalom o que que é isso? é estar pronto é estar preparado é estar firmado no evangelho de Shalom meu irmão olha só a base a sandália o pé é o que te sustenta ok? o pé é o que te sustenta o que te sustenta é o evangelho de Shalom é a paz é uma paz no meio da guerra é uma paz no meio da tribulação é uma paz no meio da adversidade é você estar passando por lutas por provações por tentações você está passando coisas difíceis na tua vida mas você fala eu estou firmado em Shalom Shalom não é ausência de problemas Shalom não é ausência de problemas Shalom é você passar pelos problemas com equilíbrio com mansidão com confiança no eterno no meio da guerra espiritual meu irmão guerra é algo complicado tem flechas voando sobre você tem lanças tem cavaleiros tem catapultas tem pessoas te cercando mas você tem que ter Shalom tem que estar firmado ali tem que estar firmado e é interessante que essas palavras de Shaul elas tem uma correlação com Yeshayahu Isaías 52.7 quão formosos são é quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas que proclama Shalom e as boas novas são as boas novas de Yeshua o evangelho de Yeshua é um evangelho de Shalom o evangelho repito o evangelho de Shalom é o evangelho de Yeshua porque Yeshua é o Sar Shalom ele é o príncipe da Shalom o príncipe da paz e é isso que te dá a base é o que te sustenta meu irmão não tenha dúvidas o que te sustenta é o evangelho de Yeshua nada mais é Yeshua e o seu evangelho que são o nosso sustentáculo que dão base para os nossos pés próximo elemento aí lá embaixo Efésios 6 16 e com estes peguem o escudo da Emuná através do qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno escudo da Emuná meu irmão no Tanar o escudo é uma imagem é uma metáfora da proteção do eterno escudo representa a proteção do eterno somente podemos apagar os dardos inflamados do inimigo com Emuná Emuná é fé também significa confiança e também significa fidelidade o escudo da Emuná é a proteção do eterno mas para aqueles que são fiéis ao eterno repito Emuná é fé confiança mas também é fidelidade só tem escudo de Emuná quem é fiel ao eterno quem é infiel quem está no pecado quem está na sujeira está sem escudo meu irmão não sei se você está entendendo porque tanta gente cai o sujeito é crente fica no pecado perdeu o escudo perdeu o escudo o inimigo vai lançar um dardo inflamado e acabou acabou o sujeito vai beijar lona o sujeito vai apostatar ele será derrotado a pessoa vai se tornar uma presa fácil para a raça satã sabe por que você perde o escudo quando você está no pecado porque quando você está no pecado satã ganha o direito legal de te acusar perante o trono do eterno isso está em apocalipse aí na tela está dizendo o acusador dos nossos irmãos que os acusava de noite e de dia o que que a satã faz ele olha só acusador dos nossos irmãos meu irmão tem gente que está no pecado que que satanás faz acusa de noite e de dia ele vai acusar se você não se corrigir se você não sair do pecado se você não abrir mão da iniquidade ele vai te acusar e aí já era você perde o escudo e pode sofrer um dardo inflamado e perder a guerra qual como que você vence aí na tela apocalipse 12 11 e eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra de seu testemunho e não amaram a sua própria vida até a morte meu irmão você vence pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho você testemunha Yeshua mas você vive o que Yeshua ensinou repito não é apenas pregar Yeshua a palavra do testemunho é viver como Yeshua você só vence com testemunho e com sangue do cordeiro porque o sangue é uma moeda no mundo espiritual você tem que invocar o sangue do cordeiro e é com sangue do cordeiro que você faz guerra espiritual que você vence e repito tem que ter um testemunho de vida Efésios 6 16 que aí lá embaixo na tela fala apagar os dardos inflamados do inimigo sabe o que significa o escudo da emuná para apagar os dardos inflamados do inimigo sabe por que isso eu vou resumir que é uma história longa na antiguidade muitas pessoas usavam escudos e o que que acontecia você usava escudos muitas vezes os escudos eram de madeira não tinha muito metal para todo mundo muita gente usava escudo de metal mas às vezes não tinha metal para todo mundo você fazer um escudo de madeira o que que acontecia quando você ia para a guerra os inimigos lançavam dardos inflamados o que que é isso pegavam flechas molhavam no piche acendiam fogo e lançavam uma flecha com fogo flecha com fogo fogo você começava a se defender com escudo pegava uma flecha com fogo flecha com fogo flecha com fogo fogo tu ficava com teu escudo cheio de flecha com fogo já que o teu escudo era de madeira o escudo começava a pegar fogo o escudo pegava fogo sabe o que você tinha que fazer jogar o escudo fora quando você jogava o escudo fora você ficava de peito aberto recebia flecha morria por isso que Paulo fala dardos inflamados do inimigo aquilo ali vem a flecha aí você recebe pega fogo joga o escudo fora e morre entenderam? porque o escudo era de madeira qual era a técnica para você não o escudo não queimar quando era de madeira você fazia um escudo de madeira envolvia o escudo com peles de animais couro peles tecidos 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 também com tecidos e encharcava com água encharcava com muita água quando a flecha de fogo batia ali já que tinha água apagava ok? Shaul usa dardos inflamados do inimigo meu irmão você tem que ter um escudo que está aí um escudo poderoso meu irmão para apagar esses dados essas flechas flamejantes de fogo meu irmão a linguagem de Shaul é muito forte o inimigo ele está lançando umas flechas com fogo com fogo meu irmão não é? naquela época não havia fuzil né? então a linguagem dele hoje em dia seria ele está fuzilando a tua vida mas naquela época era outra coisa então ele está falando são flechas flechas flamejantes são dardos flamejantes do inimigo bem próximo elemento de guerra é cadê? Efésios 6 17 lá embaixo e coloquem o capacete da salvação e segurem a espada da ruar que é a palavra de Elohim capacete da salvação e a espada que é a palavra meu irmão o capacete é para proteger a cabeça muita gente está recebendo setas na cabeça na mente muita gente com pensamentos pecaminosos com pensamentos de tristeza de angústia de depressão muita gente pensando coisas negativas muitas vezes isso é seta do inimigo o inimigo ele lança setas na tua mente na tua mente para que você sinta tristeza angústia depressão pensamentos pecaminosos pensamentos de derrota de tristeza que nada vai dar certo tua mente fica bombardeada bombardeada e você termina enfraquecendo o teu capacete vai embora e aí você vira uma presa fácil meu irmão proteja tua cabeça proteja os teus pensamentos a mente humana é um campo de batalha a mente humana é um campo de batalha porque satã vou falar um negócio ele coloca um pensamento em você com o pronome eu na frente ok ele bota o pronome eu aí você acha que o pensamento é teu mas é ele tentando tentando fazer uma lavagem cerebral na sua mente coloquei aí na tela Isaías 59 17 diz que Hashem é um guerreiro vitorioso que usa o capacete da salvação em Efésios 6 17 os discípulos recebem o capacete da salvação para a proteção olha só Isaías fala que o eterno ele tem um capacete isso que é interessante comparar Isaías com Efésios em Isaías o eterno tem um capacete em Efésios você ganha um capacete é o capacete do eterno para proteger as tuas a tua mente para proteger o teu pensamento meu irmão pense no que é puro no que é belo no que é do alto no que é celestial nas coisas divinas não deixe a tua mente ficar aprisionada com coisas o que negativas não deixe a sua mente ficar sendo bombardeada por pensamentos que querem te destruir eu vou te falar uma coisa meu irmão muitas vezes a derrota do homem começa na mente muita gente fica só no estudo estudo esquece a oração isso não é o único caso o sujeito só estuda 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 e não ora a mente fica cheia de conhecimento humano sem conhecimento espiritual vai perder o capacete ganha um golpe na cabeça termina se apostatando meu irmão a tua mente tem que se encher por isso que eu falo contra programas carnais programas que passam só coisas assim carnais o sujeito fica vendo só programa televisivo Netflix um montão de coisa que às vezes é só perversão você está enchendo a tua mente com coisas ruins e aí a tua mente vira um fermento de negatividade de violência de promiscuidade eu sei que o chute a longo mas vou dar um exemplo começa a ver um filme à noite aí de repente começa a ter cena ali de sensual não é filme pornográfico mas esses filmes hoje é tudo assim cena sensual não sei o que você fica vendo ali o homem com a mulher tira a roupa da mulher aí tu fica vendo vendo aquilo ali vendo cenas aí você vai dormir você vai dormir meu irmão a tua mente está cheia de sexo ilícito e aí os demônios vão atacar a tua mente começa a atacar aí tu começa a ver filme aquilo ali vai entrando vai entrando meu irmão um belo dia um demônio bota uma mulher para te seduzir tua mente já está cheio de sensualidade cheio de pornografia cheio de desejos pecaminosos aí você cai fácil por quê? porque a tua mente já está ali você está vendo 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 só coisa ali repito hoje em dia os filmes não são pornográficos é filme comum de guerra de ação de não sei o que mas cheio de cenas de sexo meu irmão fica ali vendo vendo a tua mente está impregnada fizeram uma lavagem cerebral em você sem você perceber aí um belo dia você vai e cai meu irmão isso é muito sério proteja a tua mente use o capacete da salvação outra arma é a espada da rua do espírito que é a palavra de Elohim meu irmão a palavra é uma arma olha só duas coisas importantes uma a espada do espírito é a palavra então a palavra de Deus somente pode ser verdadeiramente compreendida pelo espírito o grande problema de muitas pessoas hoje é que elas querem compreender a palavra pela sua própria mente pelo seu estudo pela sua inteligência humana isso é um erro fatal a espada é a palavra que a espada da rua é a espada do espírito se a espada é do espírito somente o homem espiritual guiado guiado pelo espírito santo por Ruach Hakodes somente o homem espiritual compreenderá a palavra meu irmão repito somente o homem espiritual compreende a palavra o homem carnal não vai quem está na carne não compreende a palavra ok quem é carnal não vai ter a palavra pura e límpida porque a palavra é do espírito e mais apocalipse diz que Yeshua apocalipse 19 13 diz que Yeshua é chamado de a palavra e o Hanan João 1 diz que Yeshua é a palavra então a espada é a palavra e aí eu completo tanto a palavra escrita que é a escritura mas como também a palavra viva que é Yeshua Hamashiach repetindo a palavra é a espada e aí isso engloba tanto a palavra escrita que são as escrituras como também a palavra viva que é Yeshua Hamashiach e eu não vou ler pelo avançar da hora que eu já vou concluir o estudo mas vejam depois vocês leiam esse texto aí Apocalipse 12 é desculpem 2 2 12 está falando que Yeshua tem uma espada afiada de dois gumes Apocalipse 2 12 diz que Yeshua tem uma espada afiada de dois gumes e Apocalipse 19 15 está aí na tela diz assim e da boca deles saiu uma espada afiada deles aí se você ler o contexto deles quem deles é o exército celestial que vem com Yeshua então deles é o exército celestial que vem com Yeshua o que que eu quero dizer Yeshua Apocalipse 2 12 aí na tela Yeshua ele tem uma espada Yeshua tem uma espada o exército celestial também tem espada Yeshua tem espada Yeshua tem a espada o exército celestial tem a espada e você e eu também temos uma espada essa espada é a escritura e essa espada é a palavra e a palavra é o próprio Yeshua Yeshua e quando você lê esses textos aí de Apocalipse que estão aí na tela a espada meu irmão é a palavra hoje em dia a palavra é usada para a pregação ok hoje a palavra é usada para pregar mas aí em Apocalipse a espada é a instrumento de juízo leia aí Apocalipse 19 15 fala que da boca dele saiu uma espada pela qual eles matarão matarão as nações meu irmão hoje é tempo de usar a espada para pregar para salvar o perdido para salvar o ímpio mas quando Yeshua voltar a espada ela tem uma conotação de juízo de julgamento que você pegue a tua espada meu irmão vou concluir esse estudo dizendo que você pegue a espada que é a escritura palavra escrita que você pegue a espada que é a palavra viva que é Yeshua mas a espada é a espada do Espírito você tem que manejar guiado pelo Espírito não adianta você manejar a espada guiada pela carne não adianta você manejar a escritura guiado pela tua inteligência pela tua carne não adianta você pregar Yeshua ou crer em Yeshua pela tua mente pela tua carne você vai precisar de algo muito além porque você precisa ser guiado pelo Espírito para usar a palavra que é a escritura e para vivenciar Yeshua para colocar em prática o que Yeshua nos ensinou e os últimos versos que eu coloco para encerrar e com todas as orações e com todas as petições orem sempre em espírito em oração estejam despertos o aramaico é desperto ou vigiando desperto é não dormindo não durma ore dormir aí é no sentido metafórico você ficar acordado vigiando vigiando então em oração estejam despertos enquanto oram continuamente e clamem em prol de todos os kedoshim todos os santos e também por mim que a palavra me seja dada no abrir da minha boca para que com olhos abertos olhos abertos é uma expressão aramaica que significa ousadia coragem ok olhos abertos é ousadia coragem então para que com olhos abertos com ousadia com coragem eu proclame o mistério da mensagem dos quais eu sou embaixador em cadeias que com ousadia eu possa falar isto como é adequado falar Shaul aí meu irmão ele está falando sobre oração sobre petição contínua constante sem parar ele termina esse tratado de guerra espiritual falando sobre o nosso dever de oração somente por meio de oração ele diz que ele é embaixador em cadeias porque ele estava preso ele estava preso mas na prisão ele continuava guerreando espiritualmente sabe como orando intercedendo pelos discípulos ele estava preso fisicamente mas espiritualmente ele era livre espiritualmente ele estava fazendo guerra ele estava na prisão ele não estava expulsando demônios que estavam em uma pessoa mas ele estava vencendo os demônios no plano espiritual porque meu irmão vou falar aqui para nós orarmos existe a guerra espiritual que o sujeito está endemoniado você ora expulsa o demônio para libertar mas existe uma outra guerra espiritual que é muito mais profunda e elevada que é o que você orar para o eterno repreender os demônios que agem no mundo às vezes em um estado em uma cidade em um local para que o eterno contenha aquela força demoníaca para que eles percam autoridade e aí você consiga evangelizar meu irmão olha só muitos missionários que foram em países em que é proibido o evangelho foram lá e morreram só que muitas pessoas depois entenderam e isso aconteceu de você precisa interceder para que as coisas possam se abrir interceder interceder vocês acham que a cortina de ferro caiu como intercessão muita gente orou para a cortina de ferro cair para o muro de berlim cair também muita gente acha que é só chegar lá e pregar antes você precisa vencer no mundo espiritual porque há muitas nações com um alto grau de principados e autoridades espirituais que você precisa primeiro vencer no mundo espiritual para depois você vencer no mundo material muito lugar o evangelho propagou de uma maneira poderosa somente depois que as pessoas antes intercederam conseguiram vencer a guerra espiritual receberam uma revelação do eterno e o eterno falou agora vocês vão agora vocês vão então as coisas aqui na terra a gente só vence aqui quando vence espiritualmente primeiro foi o que eu falei Josué venceu as guerras aqui na terra mas primeiro ele venceu as guerras espirituais eu quero fazer aqui uma oração para nós encerrarmos depois você fica um minuto só para eu me despedir de você tá bom geralmente eu oro e acabo mas depois eu vou despedir aqui a live ok vamos orar então achem nós oramos a ti pai clamando para que tu possas nos dar autoridade no mundo espiritual desperta em nós um desejo de sermos guerreiros guerreiros de oração de jejum de intercessão como nós vimos agora no último slide oração petição súplicas Shaul Paulo estava na cadeia ele estava preso mas ele orava ele intercedia ele fazia guerra espiritual nós temos que ter autoridade mas para isso precisamos orar jejuar precisamos nos santificar Hanukkah fala da consagração da purificação do templo nós somos o teu templo nós precisamos ser purificados avivados o teu óleo do teu espírito tem que queimar dentro do nosso ser para que estejamos cheios da tua luz a chama desperta nessa operação Talmidim desperta guerreiros e guerreiras que vão orar todos os dias continuamente coloque em nós essa armadura essa armadura para travarmos guerras espirituais em um nível mais elevado não apenas expulsando demônios de pessoas mas repreendendo essas ações malignas no mundo espiritual principados autoridades o príncipe desse mundo espíritos malignos que agem na nação brasileira eterno nós vivemos em uma nação que foi fundada pai com muita iniquidade os portugueses os portugueses trouxeram a idolatria católica depois houve pai a escravidão dos negros isso é um ato de injustiça é um ato de iniquidade a escravidão e o derramamento de sangue dos negros já é um ato maligno em si mas para piorar a situação as religiões africanas trouxeram também feitiçaria para esse país tivemos a idolatria católica dos portugueses a feitiçaria das religiões africanas e os índios que estavam aqui também praticavam muitos rituais de feitiçaria pesado o Brasil foi fundado com feitiçaria indígena com idolatria católica e com feitiçaria africana as nossas raízes espirituais estão na iniquidade eterno só o teu poder pai por isso que nós sofremos tanto nesse país um país que é conhecido no mundo inteiro pelo carnaval carnaval que é uma festa de raça uma festa que dá legalidade a esses espíritos imundos as mulheres brasileiras infelizmente são conhecidas no mundo como mulheres fáceis como mulheres prostitutas os estrangeiros enxergam as mulheres brasileiras como mulheres sensuais como mulheres de prostituição eterno repreende pai nas regiões celestiais dê-nos autoridade para orarmos para jejuarmos para quebrarmos pai essas maldições esses feitiços toda essa legalidade que foi dada às hostes celestiais das trevas na nação brasileira eterno tenha misericórdia do Brasil que o Brasil seja lavado e remido com o sangue do cordeiro eterno que creia pai um grupo de intercessores de guerreiros de oração de jejum de homens e mulheres que digam eu quero ser guerreiro de oração de intercessão de jejum eterno desperta em nós pai colocando uma armadura uma armadura de elohim coloca em nós o capacete para proteger a nossa cabeça de pensamentos malignos pensamentos pecaminosos pensamentos de derrota de tristeza de depressão de angústia pensamento derrotista de incredulidade coloca em nós o capacete coloque o capacete da salvação coloca em nós a couraça da justiça para proteger os nossos órgãos vitais para que andemos em justiça fazendo a tua vontade aqui na terra sendo justos sendo pessoas que executam a tua vontade segundo o direcionamento do teu espírito eterno singe em nós os nossos lombos com o cinto da verdade que a tua verdade sempre esteja presa em nós para que nós não nos desviemos da tua verdade eterno coloca em nós pai o escudo da emuná que sejamos fiéis a ti para que não sejamos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo que teu escudo nos proteja de todo mal eterno coloca em nós os calçados do evangelho de xalão firmam o nosso pé em xalão para que ainda que passemos por lutas por tribulações por adversidades nós tenhamos xalão tenhamos calma tenhamos tranquilidade no meio da luta no meio da guerra no meio da tribulação estejamos firmes calcados no evangelho e pregando com ousadia com autoridade coloca em nós pai a espada a espada pai da tua palavra a espada de Yeshua ramashiach porque Yeshua é a palavra viva em nós para combatermos o bom combate eterno que sejamos vitoriosos porque eu sei que com Yeshua nós somos mais muito mais do que vencedores e o mal não irá nos atingir caso estejamos firmados em Yeshua a Yeshua nós oramos pai e te agradecemos pai para que a nossa palavra é a palavra que foi ministrada que a tua palavra que a tua palavra penetre em nós não como um estudo não como uma palavra nossa mas como a tua palavra que ela penetre o nosso ser a nossa nexamá a nossa alma divina e que possamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos nós oramos e te agradecemos Bisham Yeshua Hamashiach Amém Vê Amém